Solta o som! Solta o som! Pessoal! 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 Tem criança aqui no auditório Tem gente do lado também Vamos respeitar! Todo mundo quer brincar Tem o limite da brincadeira e o respeito Vamos devagar aí! Fala isso aí! Volta pro começo! Grupo que eu sou! Fala! 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 E apareceu o dono do ciclo anota aqui. Achou o celular aí? Achou o celular? Achou? Meu Deus do céu! Obrigado, meu Deus do céu! Quem foi o cachorro aí? Quem foi o cachorro aí? Quem foi o cachorro? O cachorro aí do cara aí, do cara aí. Quem foi o cachorro? O cachorro aí? O cachorro aí? O cachorro não mexe. Não vai ser avisado não. Não vai ser avisado não. Não vai ser avisado não. Não vai ser nem o cachorro aí, não. A gente parece que é o papadeiro. Coitado. Então aqui, passando a nossa ideia aqui. Mas na show, graças a Deus aqui, a galera é sangue boa. Mestre do João! Vamos lá. Já consegui atorpear? É ele. Esse pelo menos é menor, né? É ele é menor. O Instagram, dois cabeleiros. O Instagram, dois cabeleiros. O pessoal tá certo, o operador tá um pouco nervoso e tal, mas... Quando forem trazer as linhas, por favor, minha mãe. Tem gente pegando o CD que achou dentro do guarda-roupa que tava lá dois anos atrás. Tem as linhas até na parte da frente. Pra ninguém iria vergonhado. Então vamos trazendo uma mini decente. Tem um CD, pelo amor de Deus. O cara do CD. É um real. A rua, né? E, ó, perderam uma câmera pela presença aí em cima. Uma Fujifilm, que tava no case azul. Então, quem encontrava... Não preciso nem dizer, né? Se eu enviar um procedimento, vocês são muito boas aí. E aí? 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 Obrigada.